Música O Culinário em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita É uma receita gente, é uma sobremesa de preguiçoso E vocês vão deixar aí nos comentários que nome vocês vão dar pra essa receita, tá? Eu espero que vocês gostem porque fica muito gostosa Tá chegando agora? Então já entra, se inscreve, deixa aquele like Compartilha esse vídeo aqui com seus familiares e amigos Gente, nós estamos chegando hoje, eu acho que é hoje, né? Em nome de Jesus, há 3 milhões de inscritos Então a hora que eu for bater 3 milhões, eu quero que vocês estejam comigo Que eu vou estar fazendo uma live, tá? Então fica de olho aí, olha, nas notificações Assim que chegar a live da Lu, vocês já abrem pra vocês participarem, tá bom? 3 milhões, gente, é muita emoção, não é? Eu quero que vocês estejam comigo nesse momento Então vão pra receita que é top Já faz essa receita pra gente comer e comemorar tudo junto Então vamos lá meus amores, pra nossa sobremesa Que eu chamo de sobremesa de preguiçoso Porque é super fácil, nós vamos precisar de um bolo De qualquer sabor, eu tô usando aquele bolinho pronto Que a gente já compra Tem tirado um pedacinho que eu e a cara comemos Então, um bolo, ó A gente vai pegar, vai cortar em fatias Procurar cortar as fatias mais ou menos do mesmo tamanho Pra gente forrar um refratário Ou uma taça bem bonita O que você quiser, pode usar pra fazer, tá? Vou cortar aqui Ó, o bolo é esses bolos que a gente compra assim, ó, tá? Aqui, ó, a gente vai espalhar aqui pelo fundo do refratário Lu, mas eu não quero fazer com bolo Não faz Ah, eu quero fazer com bolacha Faz Tá? Você pode fazer com o que você tiver em casa Aí você vai encaixando o bolo assim, ó Do ladinho do outro Vai fazendo o formato certinho do fundo do refratário Forrei o fundo Você vai vir, gente, com abacaxi Você pode pegar um abacaxi fruta Cortar ele ou em rodelas ou em cubinhos, tá? E fazer uma calda Botar meia xícara de açúcar E colocar no fogo por cinco minutinhos Não precisa colocar água Esse aqui tem essa caldinha aqui, ó Porque eu usei o abacaxi em lata, tá? Por isso que eu tô falando que é sobre o mesmo de preguiçoso É tudo pronto Esse é o abacaxi em calda A lata desse abacaxi, eu vou te mostrar Tevei oitocentos e vinte gramas, ó Oitocentos e vinte gramas E não é caro, gente Essa latinha aqui foi seis reais, tá? Então, ó Pega a caldinha E joga Do mesmo jeito, se você for fazer com a fruta Pega a caldinha da fruta E molha o bolo aqui por baixo Molha por cima O tanto de calda é a gosto, tá? Então, você vai molhar do jeito que você gostar Reserva aqui No liquidificador A gente vai colocar Uma caixinha de leite condensado Peraí que eu vou pegar esse fato Super fácil, gente Ó, uma caixinha de leite condensado Pode ser o leite condensado caseiro Vou deixar pra vocês A receita aqui no card Uma caixinha de creme de leite Essa aqui é a base, tá? Se você quiser, você pode colocar aqui Um copo de iogurte natural também Eu não vou colocar um copo de iogurte natural Mas eu vou colocar duas colheres de sopa De Philadelphia Que é esse queijo aqui É o cream cheese, né? Pra dar um toque especial Mas se você não quiser pôr, não precisa, tá? Doze gramas De gelatina Eu vou usar no sabor de abacaxi Mas você pode usar Com a fruta que você quiser E com o sabor que você quiser Você pode tá substituindo a gelatina Pelo suco, tá? Por um envelopezinho de suco Gente, tá escutando um barulho? É da obra Ó, vai ser rápido Essa receita, vocês vão ficar escutando Pode colocar aqui também Agora a gente vai bater por três minutinhos Olha aí, gente Ficou cremosão Talvez você não precise nem esperar os três minutos Se você bater e ver que ele ficou assim Com um minuto, um minuto e meio Você já pode parar de bater Tá? Ó Ficou um creme, tá vendo? Aí, vou pegar as rodelas de abacaxi E vou cortar Você pode colocar as rodelas também aqui Mas eu prefiro cortadinha, tá? Então, ó Vou cortar Vou colocar aqui por baixo De um abacaxi inteiro Eu usei, reservei duas rodelinhas aqui Pra fazer uma decoração, tá? Então, a gente vai cortar elas também Mas depois Lembrando só um detalhe pra vocês Não coloca abacaxi cru em sobremesa nenhuma Porque amarga depois Então, o enlatado Ele já vem pré-cozido Então, não precisa cozinhar Mas se você for fazer com a fruta É preciso cozinhar por cinco minutinhos Pra que não amargue a sua sobremesa Tá bom? Vou borrar todo o fundo com o abacaxi Espalha bem pra ficar abacaxi em todo canto E a gente vem com esse creme Olha, gente, que maravilha Ó, finalizei aqui Vou pegar uns pedacinhos de bolo E vou jogar por cima Assim, ó Só pra fazer uma decoração Com o próprio bolo Depois a gente vai vir com os pedacinhos de abacaxi Eu tô fazendo com bolo Se você fizer com bolacha Com chocolate Às vezes faz com chocolate branco Pode ser também, tá? E as rodelas de abacaxi Eu não Eu ia colocar uma rodela aqui Mas eu acho que não vai ficar tão bonito Então eu vou colocar ele cortadinho também Ó, gente Você vem com os abacaxis aqui A decoração é por conta de vocês Vocês fazem como vocês quiserem, tá? Pra dizer que tem abacaxi na receita Espalha bem Vou levar pra gelar, tá? Leva pra gelar ali na geladeira Por duas horas Ou no freezer por meia horinha, tá? Que já vai ficar bem geladinho Já volto pra mostrar Está prontinha Deixei uma hora no freezer, tá? Agora nós vamos No freezer, vai que a minha geladeira Tem essas três camadas Aqui, aqui e aqui Então essa geladeira aqui Essa parte aqui, ó Ela é bem mais gelada Então é entre o freezer e a geladeira Agora a gente vai experimentar Bora lá Hum, gente Olha isso Vamos experimentar Um pedacinho bem generoso, né amor? Hum, bom, hein? Eu quero bolo Eu quero abacaxi, quero creme Meu Deus Façam, gente Ô, receita top Meu Deus Azedinho Com aquele gostinho de chocolate A calda ficou sensacional também Então façam Porque é muito boa essa receita Maravilhosa Meu filho está ali, ó Isso aqui está lambendo os beijos já Gente Eu vou oferecer essa receita hoje Lá pra Pedra Azul Minas Gerais Eu nunca tinha mandado pra Pedra Azul, né amor? Verdade Pedra Azul Minas Gerais E é, olha Pra Flávia Flavinha disse que é fã de carteirinha Aqui do canal Culinar em Casa Pro esposo dela Pro Jorge E pro filho dela Pro Elias, tá? O filho do Jorge e pro esposo Elias Só invertir aí, Flávia Então vamos lá Pro marido Elias E pro filho do Jorge Um grande beijo, ó No coração de vocês Que Deus abençoe poderosamente você Sua família e o seu lar Faz essa sobremesa aqui, ó Compartilha nas suas redes sociais, tá? A nossa é Culinar em Casa Oficial no Facebook Culinar em Casa Oficial no Instagram Tá, hein? Então segue a gente lá Faz Tira uma foto Manda pra mim lá pelo direct Que eu posto do meu story Beijo no coração Agora nós vamos A pitadinha do Evangelho E a pitadinha do Evangelho De hoje diz assim É Mateus 2, 1 E tendo nascido Jesus Em Belém da Judéia No tempo do rei Herodes Eis que uns magos Vieram do Oriente A Jerusalém E perguntaram Onde está aquele Que é nascido O rei dos judeus? Porque vimos a estrela No Oriente E viemos adorá-lo Então meus amores Que toda honra E toda glória Seja dada a Jesus Porque ele é O rei dos judeus E ele foi O enviado de Deus Para as nossas vidas Deus tem um propósito Na vida de cada um de nós Então vamos nos apegar Em fé Em oração Para que todas as bênçãos Caiam sobre o nosso lar Beijos no coração De cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até daqui a pouco